Salve, salve amigos! Vamos de Vapit Vukit falar um pouquinho da rodada de ontem do Campeonato Paulista e comentar a possível escalação do São Paulo. Saiu uma possível escalação do Senna aí no GE, correto para o jogo de hoje e eu sinceramente não entendo o Senna. Bom, primeiramente, ontem, né, teve um empate coríntia-se-ituano, então, aquele empate, com a vitória do Bragantino, o Corinthians já não enfrentaria mais o São Paulo e sim o Palmeiras nas semifinais. Ou seja, o caminho já deu uma facilitada para o São Paulo, que é lógico, né? É ligar a porra da câmera, é moto, é o caralho, é quatro aí, é foda. Porque cá entre nós, se você jogar um clássico ou um jogo contra o Bragantino, eu prefiro o Bragantino, né? Uma possível eventual semifinal, o Corinthians teria o Renato Augusto, que dá todo um tom diferente ao meio campo do Corinthians. Aquilo que a gente fala do articulador, né? Ou o volante jogando como meia. Coisa que o Sine adora no São Paulo. Então, já estava facilitado para o São Paulo, mesmo se o Corinthians passasse. O São Paulo já teria um caminho mais fácil para chegar na semifinal. Tá? A questão é a seguinte, cara. O que pode dificultar a gente é exatamente as escolhas do treinador. O São Paulo tem um caminho facilitado para chegar na final. Eu assisti o jogo do Palmeiras contra o São Bernardo, gente, e é possível ser campeão. O São Bernardo fez um jogo de igual para igual com o Palmeiras, né? Para mim foi prejudicado pela arbitragem, especialmente pelo VAR. Então, é possível ser campeão paulista. O caminho ainda foi facilitado ainda mais. Mas sabe o que deixa a gente com o pé atrás e... É as escolhas do nosso treinador, né? Hoje saiu uma possível escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Água Santa, né? Vamos lá, de cabeça eu lembro aqui. Possível escalação que saiu no GE. Rafael, né? O Ruella na lateral direita. Lembra que eu falei para vocês? O Ruella poderia voltar ao time? O Ruella, vai vendo. Arboleda, beleza, perfeito. Esse tem que voltar mesmo. E Alan Franco. Aí, na esquerda, o Wellington. Até aí tudo bem, né? Com exceção do O Ruella, tudo bem aí. Aí começa, né? Luan, perfeito também, legal. Mas aí começam os erros, né? Nestor. Por que eu falo do Nestor? Porque o Cê, nesses dias aí, já começou com aquela desculpa que o time da Água Santa é um time físico. Forte fisicamente, né? Ele não tira esse negócio de físico da cabeça dele. Só que, ao mesmo tempo, né? Vem com as hipocrisias dele na escalação. Por quê? Se o bendito Água Santa é um time físico, por que ele vai entrar com o Nestor? Sim, Nestor está na provável escalação. Luan, Nestor. Luciano, meio campista. Rato. David, David, David. David, David, mais David. E Galopo, de centravante. Se a Água Santa é um time físico, por que essa hipocrisia de você entrar com o Nestor, que é o jogador mais fraco fisicamente do São Paulo? Vocês estão entendendo? E por que do Galopo de centravante, gente? Se o Erikson já tem condições de jogo. Não é um jogo físico. Ah, mas Júlio, vai tirar o Galopo, que é o melhor jogador de São Paulo nos últimos jogos? Não. Você mantém o Galopo. Só que tem que tirar o filho dele. Será? Ele não consegue tirar o filho dele? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Tá? Seria muito fácil acertar esse time, cara. Muito fácil. Né? Você tira saco o Nestor, puxa o Galopo, centraliza o Rato e o Luciano na direita. Ou o Luciano propriamente de centravante. Ah, mas ele não gosta. Ele não gosta. O jogador não tem que gostar, gente. Você tá entendendo? Você tá confiando na classificação? Júlio, eu tô, gente. Porque é o Água Santa. Ele não me passa pela cabeça uma eliminação pro Água Santa. Mas eu sei se isso acontecer. O treinador já vai ter duas desculpas. Nosso Sene que adora arrumar desculpa. Uma das desculpas é que o gramado é diferente. Ah, o gramado é diferente. A outra desculpa que ele vai falar. Ah, mas o Corinthians foi eliminado ontem. Ele vai falar isso. Ele já tem duas desculpas prontas. Pra mim, nenhuma delas serve. O São Paulo tem que se impor em campo hoje e vencer a partida. Não vai fazer mais que obrigação. O salário de um jogador de São Paulo aí, titular, paga todo o time do Água Santa. Então, tem a obrigação de classificar e sem desculpas. Tá? Sem desculpas. Deixa aí nos comentários o palpite pra partida de hoje. E também, o que você faria se fosse o Sene na escalação. Tá? Deixa aí nos comentários o seu palpite. Vamos ver quem vai acertar após o jogo. Tá? Hoje tem transmissão da Rádio Jovem Esportes. Tá? Vai ter pré-jogo lá. Já, junto ao pré-jogo, a gente já emenda já a transmissão. E o pós-jogo no canal Jova Tricolor. Tá bom? Espero por vocês. Estamos juntos. É nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista. E hoje, é sim, senhor, obrigação classificar. Tamo junto.